Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Destaques da campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante João Vítor, o Meia Lex e os atacantes Wesley e Isaac Prado fazem parte agora do grupo de atletas que está treinando para a disputa do Paulistão Itaipava 2015. Os jovens jogadores ganharam alguns dias de folga para rever a família e os amigos e já estão incorporados ao elenco comandado pelo técnico Alexandre Ferreira. Já vão estar treinando com a gente, eu acho que não vai ter problema nenhum de adaptação. São meninos que estão de cabeça boa, que já estão treinando há vários anos aqui no Botafogo. Eu acho que nesse sentido não vai ter problema nenhum, principalmente porque formamos um ambiente muito agradável também no profissional. Eu tenho certeza que os profissionais vão acolher esses meninos muito bem. Eu acho que a adaptação vai ser rápida, eles têm bola para isso também. jogaram bem, já mostraram isso, diante de um público de 36 mil pessoas, eles não, vamos dizer assim, na linguagem do futebol, não pipocaram, jogaram muito bem, foram muito bem e a avaliação nossa foi total boa e eu acho que eles vão também, se tiver oportunidade, vão dar conta do recado. Um dos principais nomes do tricolor na Copa São Paulo, Isaac Prado fechou a competição como artilheiro do torneio com oito gols marcados. João Vítor, Wesley e Alex também se destacaram, marcando gols e chamando a atenção de muitos clubes do futebol nacional. Tchau.